As duas famílias estiveram nos estúdios da Record TV Goiás. Durante o jornal, uma mãe olhava o bebê que estava no colo da outra. E teve emoção. A gente já pegou as manias, né? A gente estava com os bebês trocados agora, que eu peguei o meu e ela pegou o dela, né? Ele começou a chorar e ela também não sabia o que fazer para acalmar ele, né? Então, teve que me entregar, sendo que é o filho dela, né? Então, é bem complicado. Na recepção da emissora, teve troca de fraldas e muito mimo. Todo esse momento vivido pelas duas famílias começou com uma atitude do genésio. Ele encarou o medo e fez o exame de DNA, que deu negativo. E pai, você sabe como é que é. Ele vai caçando sempre uma característica na criança para estar vendo que um dedo parece com papai, a boca, os olhos. Então, foi isso que veio me trazendo uma desconfiança. O impacto maior que eu senti foi nesse momento que eu vi que não era filho meu, né? Quando eu vi o dele, eu já sabia que também não era meu, né? O meu já foi na hora mesmo de ter visto dele. Não foi na hora de ter visto o meu exame. Porque o meu eu já sabia que ia dar negativo. O dele que já me confirmou, o dele que confirmou que ele não era pai, confirmou para mim que eu não era mãe também. A Aline passou muito mal depois do parto. E quase não teve condições de ver o bebê que tinha acabado de nascer. Depois que eles levaram para casa, é que começaram as desconfianças. Eu senti já que não era meu filho. Só que aí a Aline estava ruim demais e eu fiquei calado, né? Esperar ela melhorar. Os familiares falaram assim, Aline, você tem certeza que esse filho é do Murilo? Eu falei assim, ai gente, é lógico. Não tem jeito de não ser dele. Então, é ruim você escutar umas coisas dessas. Eu ficava assim, não, mas esse menino não parece com o Murilo. O caso foi dado em primeira mão com exclusividade pela Record TV Goiás. E foi durante a entrevista do primeiro casal que eles tiveram ainda mais certeza do que estava acontecendo. Comecei a passar mal, aí o povo lá no meu serviço me levou lá em casa e eles explicaram tudo. O bebê da Aline e Murilo já tinha sido registrado como Murilo Henrique. O outro ainda não. Quando houver a troca, a certidão de nascimento será cancelada. E Murilo passará a se chamar José Miguel. O que hoje é chamado de José Miguel vai ganhar então o nome herdado do pai. A troca oficial dos bebês só pode ser feita depois que os dois casais fazerem o DNA no hospital. Um DNA, digamos assim, oficial. Mas agora a gente fez uma troca aqui rapidinha só para elas olharem, a gente olhar mesmo para cada bebê. E ver se agora eles encontram mesmo essas características. Aline, como que é para você? Ele está meio agonhadinho, a gente vai tentar ser rápido. Encontra essas características nele? Aham, as covinhas. O nariz. O nariz. A boca dele. Branquelo que só, né Murilo? Branquinho do olhado. E aqui, o que você vê nele que é seu? O nariz, né? Que eu acho muito parecido com o meu. Só o nariz mais, porque eu acho que as características que tem mais é do pai mesmo. O queixo, o que mais parece para mim é o queixo. Para mim é igual. O queixo e o olho. O olho não tem como. Eles se reconhecem nele. Tem esse olho aqui. Todos eles. Todos têm o olho. E o queixo também é muito parecido. A boca. Calminho. A boca é mais parecida com a minha. Mas igual o queixo, eu nunca vi parecer desse jeito. E o olho também. Genese, olha aqui. Esse é seu. Ah, com certeza, viu? Não tem dúvida. Não precisa de DNA aqui não, viu gente? Eu acho que o DNA pode descartar esse DNA aí, viu? É muito parecido mesmo. Semelhança aí. E o coração também fala muito também. Se o coração antes estava dizendo que não, não, não. Agora é sim. É. Com certeza, acho que sim. Gente, como é emocionante estar aqui com essa energia. É emocionante demais. Eu não imagino a dor que vocês passaram, mas eu imagino assim que nada acontece por acaso, né? E, nossa, é uma emoção indescritível mesmo estar aqui. Oi? Ele está me olhando. E, nossa, é uma emoção indescritível mesmo estar aqui com essa energia.